Olha, quer reunir os seus amigos e jogar aquele futebol? Pois é, multi-futebol e eventos tem o local ideal para bater naquela pelada e estrutura com um gramado padrão. Gente, além de contar com um ótimo espaço para eventos, venha fazer o seu casamento, aniversário, batizado, promoção super especial, hein? Espaço com área kids por apenas 400...